Boa tarde pessoal, galerinha do terceiro ano aí, uma aula gravada, vocês prestem atenção que é uma sequência lógica que vai dar continuação aqui. Como eu disse, tem vários tipos de problemas de raciocínio lógico, mas você resolve de uma forma, não são todos iguais, mas aquela sequência de raciocínio sempre progressivo, aí não vai mudar. E usar aqueles símbolos e sinais potências, etc., multiplicação, também não vai mudar. O raciocínio é o mesmo. Agora, às vezes ocorre, como nós vamos ver aqui em alguns casos, de sentenças numéricas e sentenças com figuras, que é o que o Enem gosta muito, né? E com sentenças com símbolos, sinais, enfim. Uma série de coisas. E aqui, na sequência lógica, eu botei esse exemplo aqui, ó. Um losango mais uma bola, que vamos dizer que seja uma bola, é igual a 7. A mesma bola com um hexágono dá 20. O hexágono multiplicado por 3 dá 15. Um problema desse, ele pergunta quem é a bola mais o hexágono dividido pelo losango. Que resultado dá isso aqui? Eu não botei nem as opções, mas vocês vão ver. Olha, quando você tem várias figuras, mas que uma dessas equações tem um valor, é por esse valor que você vai começar. Não é ficar aventurando, como algumas pessoas fazem, de botar um valor aqui, botar aqui, deixa eu ver se dá certo, botar um aqui, botar um aqui. Pelo amor de Deus. Se você pegar um problema desse aqui, até que você consegue, como o Chará aqui conseguiu no estante. Mas, se usando a técnica, você vai, com certeza, não vai perder tempo. Porque, de repente, você vai pegar problemas que só vêm as figuras. Duas, três figuras, não vem valor nenhum. E aí, agora? Faz o quê? Se você sair aventurando, você vai perder um tempo e olhe lá se você conseguir resolver. Mas vocês sabem que a multiplicação é uma operação inversa à divisão. O que é dividido, eu transformo em vezes. O que é vezes, eu transformo em dividido. Então, se eu pego esse valor aqui, fosse mais, eu ia passar para lá como? Menos. Mas, como ele é multiplicado, eu vou passar dividido. Então, nesta equação que tem o valor, é nela que você começa. Depois, você volta substituindo. Então, se eu pego esse hexágono aqui, e digo que ele é igual a quem? 15. Aqui está multiplicando e passei dividido. Então, eu vou ter no hexágono, já o valor definido de 5. Tranquilo? Quando eu consigo esse sinal, aí eu venho aqui, eu já sei que aqui é 5. Eu estou multiplicando de novo, vou passar dividindo pelo 20. Aí, eu vou voltando para conseguir o resultado. Vou dizer o quê? Que esta bola é igual a 20 dividido por 5. É porque a bola vale 4. Tranquilo? Tcharam. Se essa bola vale 4, e aqui é mais, eu vou jogar para lá menos. Eu vou dizer que esse losango é igual a 7 menos 4. É porque o losango vale 3. Ora, se a bola vale 4, o hexágono vale 5. E esse vale 3. Logicamente, 9 por 3, eu tenho o resultado 3. Beleza? Isso você faz em qualquer operação que tenha figuras e tenha nela um valor. Aquela que tem o valor é aquela que você vai começar a distribuir. Certo? Se tiver possibilidade de fazer isso em todas elas, você pode fazer. Às vezes acontece assim, uma figura, uma figura, uma figura e um valor, uma figura e um valor. Se vem duas figuras, duas equações que tem a figura e o valor, você escolhe qual é que você vai resolver. E aí você vai conseguir o resultado do mesmo jeito, vai substituindo e vai determinando esse valor. Certo? Então, isso aí foi tranquilo. Não há dificuldade. Agora, casos, como eu estava dizendo aqui para o amigo Chará, o seguinte. Tem casos que você não tem condições de estar substituindo o valor nela, aventurando, porque senão você vai passar o Enem todinho e quando tocar a campainha você ainda não chegou à solução. Por exemplo, um caso desse aqui, desse raciocínio. É, observe bem, mais um triângulo, ele é igual a 17. Outra partida, ele diz que o triângulo subtraído da bola e somado ao quadrado é igual a 11. E que o quadrado subtraído do triângulo, subtraído da bola, ele vai dar 1. Essa é a questão. Olha o que eu falei. Qual figura tem valor para me passar para o outro lado e achar o valor? Não tem. Entendeu? É um outro tipo de raciocínio lógico possível de cair no Enem. Com certeza, isso aqui é um raciocínio lógico de quem conhece. Quem não sabe vai ficar doido, botando um valor para ver se dá, para ver se dá, para ver se dá. Que não é o caso do outro, né? Agora, aqui no final, ele diz assim, ó. Quem é o quadrado multiplicado pelo triângulo e multiplicado pela bola? Você vai ter que achar o resultado de cada uma delas. Aí eu te pergunto, dá para tu fazer assim a 2 mais 5, 7 com 10, 17? Vai, para tu ver. Aí tu vai substituir aqui, não dá. Tu vai substituir aqui, desgramou. Aí tu volta. Não, eu vou botar 2 e 8, 10 e 7, 17. Tu vai tentar de novo, vai te tornar quebra-cara. E outra, se tu não tem valor nas figuras do primeiro membro, não adianta você tentar. Ó o que eu estou falando. Você pegar 17 e botar isso aqui vai menos, isso aqui vai menos. Eu vou substituir a bola aqui embaixo. Vá para você ver. Você vai encher milhares e milhares de folhas e não vai chegar a uma conclusão nenhuma. Pode ter certeza. Então, presta atenção, ó. Pegou um raciocínio lógico que só tem as figuras antes da igualdade, você tem que eliminar equação por equação. Ou seja, zerar duas figuras para que você encontre o valor de uma. Senão, você não vai conseguir nunca. Eu tenho que pegar duas equações, que um tanto que uma elimine duas figuras. Ao passo que eu eliminar duas figuras, eu vou achar o valor de uma, substituir e fazer o mesmo processo na outra. É mais trabalhoso do que a outra, mas não é difícil. Por exemplo, eu pegando por base essas figuras que estão todas positivas, aqui, ó, observe, ó, bola mais quadrado mais triângulo é igual a 17. Então, se o raciocínio lógico diz que eu tenho que zerar duas figuras, eu vou procurar ver qual das figuras eu posso zerar com essas outras equações de baixo. As duas equações de baixo, eu tenho que ver uma que eu possa jogar aqui embaixo, ó, e zerar duas figuras. E você está vendo o quê, ó? Nessa equação, que o quadrado está positivo igual a esse, mas aqui zero o triângulo e zero a bola. Está vendo? Aí eu vou achar o valor do quadrado. Se eu jogar essa equação aqui, não dá certo, porque está positivo e positivo. E eu não posso achar duas figuras ao mesmo tempo. Eu tenho que achar o valor de uma, para depois substituir e encontrar nas outras. Entenderam? Qualquer raciocínio lógico que venha assim, você já sabe, tem que pegar uma equação e zerar uma delas. Então, eu vou pegar essa aqui, ó, o quadrado está positivo e vou botar embaixo dele. A bola está negativa, eu vou botar aqui. O triângulo está negativo, eu vou colocar aqui. E dizer que é igual a 1, porque a operação é essa. Isso é uma equação normal. Você vai fazer, ó, bola menos bola, zerei. Triângulo menos triângulo, zerei também. Agora, 1 em 1 dá 2 quadrados, que é igual a quem? 17 com 1. É porque o quadrado vale 9. 18 por 2. Eu já achei o valor do quadrado, eu já sei que ele aqui é 9, ó. Que ele aqui é 9 e que ele aqui é 9. Consequentemente, eu tenho mais duas figuras para zerar. Eu tenho que zerar uma delas, ou o triângulo ou a bola, para eu achar o valor de 1 e depois encontrar, em qualquer equação, o valor da última. Então, se eu pegar por base, é melhor você pegar a que está positiva direto. Porque sempre vem uma positiva, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Tudo positivo. Vou pegar aquela ali mesmo, ó. Bola mais 9, que é o quadrado, já substituí, mais triângulo, é igual a 17. Onde é que eu zero uma das figuras? Aqui, ó. Porque aqui está positivo, e aqui está positivo. Quem vai zerar é a bola, eu vou achar o valor do triângulo. Correto, xará? Eu vou pegar e fazer, ó. Triângulo aqui embaixo. Bola. Menos bola. 9 do quadrado. Igual a quem? A 11. Eu vou zerar aqui a bola. Qual é o valor que eu vou achar? Do triângulo. Porque aqui dá 9, 9, 18. E aqui dá 2 triângulos. E aqui dá 28. É porque 2 triângulos é igual a 28 menos 18. Não é para dividir, que está somando. Então, vou dizer que 2 triângulos é igual a quem? 10. É porque o triângulo tem valor de 5. Aí, agora, eu tenho o valor do quadrado e do triângulo. Onde eu quiser substituir, eu vou achar o valor da bola. Aí não tem preferência. Mas eu ainda aconselho que pegue a positiva. Muito melhor do que pegar a negativa para fazer jogo de sinal, entendeu? Então, eu pego aqui, ó. Bola mais, já sei o valor do quadrado, já sei o valor do triângulo, eu vou dizer que é igual a 17. Consequentemente, eu vou achar o valor da bola. Correto? 3. Exato. Porque a bola vai dar isso, ó. 17 menos 14. É porque a bola vale 3. Está resolvido o problema. Quem é o quadrado? 9. Quem é o triângulo? 5. Quem é a bola? 3. 9 vezes 5, 45. Vezes 3, dá 135. Ok? É assim que se faz raciocínio lógico quando vem figuras. Quando vem sequência numérica, só número, é aquele critério que eu mostrei a vocês ontem. Que tem que seguir, ó. Primeiro por potência, depois por multiplicação, divisão, depois raiz. Esse é o processo que na ordem você tem que seguir, né? Mas você percebeu que quando tiver 3 figuras e nenhum valor, obrigatoriamente eu tenho que ir matando cada questão. Com certeza vem. Não vai ficar para você encontrar duas de vez. Nunca. Raciocínio lógico trazendo. Tem lógica. Não é na doida. Nunca que eles vão botar aqui mais aqui, ó. Ou mais aqui. Para você ficar sem poder zerar uma figura. Não. As equações vêm normais. Agora, independe de estar positivo lá em cima. Pode estar todo embaixo, todo no meio. Não importa. Eu pego ela como base, como eu fiz aqui, como eu fiz aqui, como eu fiz aqui. E vou usar ela direto. Vou eliminar no figur... Se tivesse 4 figuras, eu fazia a mesma coisa. 0, 3 figuras, acho uma. 0, 2 figuras, acho a outra. 0, 1... E vai embora. Beleza? Creio que nenhuma dificuldade, né? Mas é possível que ocorra um caso desse. E ocorrendo, você já sabe qual é o critério de solução. Uma das equações, primeiro eliminada, depois outra. Outra equação para zerar. Claro, todo mundo sabe onde é que está positivo. Tem que botar negativo, ela vai zerar. Negativo, vai zerar. Beleza? Já foi, Badameu. Vai ser outro tipo aqui. O raciocínio lógico, ele não é difícil. Já está dizendo, raciocínio lógico. Embora algumas coisas pareçam que não tem lógica. Pareça que não tem lógica. Mas, na verdade, o raciocínio lógico, você... Aquilo que você vê que é... Por exemplo, você pega um problema... Eu vou botar um problema aqui. Acho que até já falei com vocês. Um ano retrasado, alguma coisa assim. Para você ver o que é a técnica do raciocínio lógico. Às vezes você lê um problema e diz assim... Poxa, aí não tem condições, não. Aquilo que de raciocínio lógico você vê que está sem lógica, pode ter certeza que ela é sempre o contrário. Vai dar verdadeiro. Se você achar que está tudo falso, pode ter certeza que vai dar verdadeiro. O mesmo caso. Tem muitos problemas que você vai achar que está verdadeiro e vai dar uma conclusão verdadeira e ela é falsa. Então, se ligue. Aquilo que você vê que está... É aquele caso da matemática. O que é que a gente fala? Não bote o que não tem na operação. Não tire o que tem, nem marque aquilo que está claro. Olha, por exemplo. Eu até dei um exemplo para vocês assim, olha. Repara. Não é o caso da sequência lógica. É um exemplo para você ter ideia e ficar ligado do que é que pode ocorrer. Aqui é uma premissa, olha. É só para você entender. Aqui são duas premissas ao mesmo tempo. É um adendo aí para você ver que não pode confiar que está errado. Isso aqui é um conjunto só. Caralho, Caralho, que está aqui também assistindo. Lê aí para você ver. Você pega um problema desse e vai ler e diz assim, olha. Todos os peixes têm asas. A não ser um aluno que eu estava dando aula, Miguel, comando um cursinho e ele diz, tem. Eu digo, me mostra um peixe que tem asas, bicho. Você tem que ir para o Fantástico e tal. Porque não existe. Então, você lê uma sentença dessa e vai dizer o quê? Essa sentença é falsa. Porque não existe peixe que tenha asa. Não é mesmo? Aí você vai para debaixo e diz, todos os passos são peixes. Aonde? Olha outra falsidade. Agora, a conclusão disso aqui, pode ter certeza que é verdadeira. Se eu marcar falso aí, eu perdi a questão. Sabe por quê? O raciocínio Lodge diz assim, parece não ser, mas é. A primeira premissa, todos os peixes, que é o sujeito, né? E pegando a conclusão da segunda, ela se torna verdadeira. Todos os peixes são peixes. Ou não? Agora, todos os pássaros têm asas. Então, o raciocínio Lodge faz tu desacreditar que é verdadeiro. Mas na hora que você vai para a técnica do raciocínio, você vê que é verdadeiro. Aí você vai marcar falso, perdeu a questão. Entendeu? Então, o raciocínio Lodge parece difícil? Parece. Mas no fundo, no fundo, quando você vai pegando as técnicas dele... Porque, olha, o raciocínio Lodge está se tornando tão fácil. Hoje em dia, antigamente, era um Deus nos acuda. Mas está se tornando tão fácil que os concursos de Caixa Econômica, Banco Brasil, que estão exigindo raciocínio Lodge agora, Polícia Federal, esses concursos grandes, eles estão metendo raciocínio Lodge direto. Concurso da Polícia Civil, concurso da Polícia Federal, esses concursos estão usando o raciocínio Lodge direto. Mas ele está vendo que está se tornando tão fácil que está começando a enveredar por aquele negócio que eu falei a vocês no início. Tem que usar o conectivo nas sentenças abertas para tornar ela uma proposição. Que aí dificulta mais as pessoas que já estão se acostumando no raciocínio Lodge. Mas você vê que não é difícil. Mas não é. É uma questão mesmo que já está dizendo, de raciocinar. Não é marcar à toa e você imaginar, por exemplo, que uma sentença dessa é falsa, pela leitura, mas o próprio raciocínio diz. Aquilo que você está achando que é falso, pode ter certeza que é verdadeiro. Aquilo que você está achando que é totalmente verdadeiro, pode ter certeza que é falso. É como, por exemplo, eu falar para você assim, o gato mia e o rato chia. Dê a negação dessa proposição. Se você vacilar, olha o que ele falou, o gato mia e o rato chia. Com o i, vocês viram lá como é que faz. Aí eu posso dizer, o gato mia ou o rato chia. Já muda a sentença. Porque eu usei a conjunção i primeiro, depois eu usei o ou. Anota essa questão aí, que depois vocês vão me dar essa resposta nas próximas aulas, viu? Negação de proposição, não tem lá no início que eu dei? Com o i, com o ou? Pois então. Pode ser assim, o gato mia e o rato chia. Essa frase, eu quero que você negue ela. Se você negar corretamente, aí nós vamos ver nas próximas aulas se você acertou. Olha aqui, uma sentença que eu botei ontem. Vou botar outro caso aqui. Lembra que eu falei, em qualquer sequência numérica, use o seu raciocínio das potências primeiro, depois as raízes, depois as multiplicações, depois divisão, depois soma e subtração. Quando você chega em soma e subtração, tem que pegar dois valores, não deu? Três valores, não deu? Quatro valores, e assim vai. Multiplicação do mesmo jeito. Então, se você pega uma sentença dessa e diz que é dois elevado a um nas potências, ele vai dar dois. Mas como eu disse que é progressivo e não regressivo, se eu elevei dois a um, é dois. Deu certo. Mas aqui eu já tenho que elevar o quê? Ao quadrado. Aí você vê que dar quatro não é verdadeiro, pelas potências, certo? Raiz de dois não é dois, está fora. Indo para a multiplicação, fora, eu tenho uma e duas. Duas vezes duas não é quatro, é como se fosse uma potência. E dois vezes dois é dois? Também não. Vou pegar as parcelas, olha. Os fatores. Não é. E de dois, dois, um, dois. Eu já sei que é por soma ou subtração. Se eu pego dois e dois, não dá dois. Mas se eu pegar as três parcelas, dois e dois, quatro e dois, seis, eu estou seguindo o raciocínio lógico. Como eu peguei três, eu pego dois e dois, quatro e seis, dez. Está vendo aí? Que deu? Quando eu pego aqui, dois e seis, oito e dez, esse número é o dezoito. Então, não desista porque dois e dois não é quatro e pare. Não. De jeito nenhum. Outra coisa. Também botei esse exemplo há uns anos atrás. Mas eu vou lembrar dele aqui agora. E vou perguntar a xará e que é o que estão aqui assistindo a aula e estão ligados. Os olhos chegam a estar vidrados. Olha, o que é que diz o raciocínio lógico? Toda vez que você usar os símbolos, parênteses, coxete e chave, não deu certo. Você usou potência, você usou raiz, você usou multiplicação, divisão, soma e subtração, ainda que pegando várias parcelas e não der certo. Sabe o que é que diz o raciocínio lógico? Descubra a sentença pelo seu raciocínio lento. Você vai ler a sentença devagar, o mais devagar possível, para poder o seu raciocínio trabalhar. Você pode olhar que quando a gente der essa sentença aqui, quando você lê um número que dá um tempo e vai falar o outro, você vê que seu cérebro está trabalhando. É igual a um disco, fica procurando a informação. Então, lentamente você fazendo, você vai chegar à conclusão. Quer ver? Essa sentença ficou fácil pela soma, não foi? Agora vem aqui, olha. Qual é o próximo número? Aí você vai pelas potências, 2 elevado a 1 não dá 10. Beleza. Eu vou pela raiz, de 2 nunca dá 10. Pronto, está eliminado. Aí eu vou pela multiplicação. Suponhamos que tenha sido 2 vezes 5. O 5 não está aqui, mas está na memória. Dá 10. Se eu multipliquei por 5, como o raciocínio lógico é progressivo, eu não tenho que retornar para 2 ou para 3, eu tenho que ir para 6. E 10 vezes 6 não é 16. Então, pela multiplicação já ruou. Pela divisão é muito pior, 2 dividido por 10 não dá 16. Beleza? Pela soma, 2 e 8 dá 10. Mas se eu somei com 8, eu tenho que somar com quem? Ou com 8 ou com 9. E 10 e 9 não dá 16. E 2 e 10 dá 16. E 2 e 10 e 16 dá 17. Então, eu estou vendo que pela soma não há possibilidade. E muito menos pela subtração. O que aconteceu? Eu usei meu raciocínio lógico usando o símbolo de ensinar que é obrigado. Não pega uma sentença e queira fazer a tom de caixa, porque você vai rasgar a boca no arame. Você tem que fazer pela técnica, vou, tal, sinal, não deu, não deu, faça passo a passo, que você vai acertar. Quando você chega a um caso desse, muita gente já sabe que lembra que eu falei desse problema há uns tempos atrás. Qual é o próximo número? Se ele fala que eu não posso seguir a sequência e não deu certo, eu segui e não deu resultado, eu vou ler essa sentença devagar, quase parando. De um número para o outro eu vou ler devagar. Eu vou ler aqui para você ver. 2, 10, 12, cadê o 12 eu não botei aqui não, deixa eu botar aqui no meio também, 12, 16, tudo escrito com o quê? Com D, já sabia, né, cara? É 200, porque depois do 19 só tem 200 com D, todos escritos com D, quando eu leio 2, 10, 12, 16, olha aí a lentidão e o trabalho está, 17, tem gente que faz 20, chega dói o ouvido. Como é que eu estou lendo uma sentença toda de D, pela lógica, e vou meter um V lá na frente, ou 21, ou coisa parecida, aí não tem condições. Então, se eu vou para uma sentença, não tenho condições de resolver ela pela ordem dos símbolos e sinais, eu vou correr para o raciocínio lento e, consequentemente, eu vou chegar ao resultado. Beleza? Olha, outros tipos de questões que requer seu raciocínio lógico. Olha, é símbolo, mas como se fosse pedra do dominó. Olha, deixa eu acender aqui um pouquinho para não ficar tão pequeno. Vê bem, olha. Outro caso que requer um raciocínio. Porque aqui não está precisando de você usar símbolos e sinais, porque já estão aí. Se está aí é para usar o que está. Não é aventurar como naquela sequência que eu botei aí neste ano. Olha. Preste bem atenção. A única coisa que nesse raciocínio lógico eu tenho que usar é resolver os sinais da forma que eles vêm. Não é eu pegar e somar primeiro para depois multiplicar. Não, eu tenho que seguir aquela ordem também. Só que eu não vou inventar sinais, porque eu já tenho aqui vezes, tenho mais, tenho dividido. Eu tenho que usar na ordem. Logicamente, o que é que vem primeiro? Vezes, depois eu divido, depois eu somo. Não é mesmo? Essa é a lógica. E aqui está assim, olha. Letra A. Olha como é que a resposta vem. Nem que eu perca um tempinho. Mas ela vem assim, olha. Não vem os números não. Ela vem as pedras do mesmo jeito que está ali, olha. Olha. B. Ela diz assim, olha. Vou botar menor esses quadrinhos. Parecendo um negro ali, olha. C. É possível de cair no Enem um trem desse? Claro que é. Aí eu exigir seu raciocínio e seu conhecimento das regras de... Eles gostam muito desses negócios. De figura. Muitas coisas. Aí o cara pega um caso desse. Aí diz, olha, tem duas respostas iguais. Essa e aquela. É mesmo. Eu estou vendo. Dá mesmo. Igualzinho. Nunca vi igual. Aí. O que é que dá ali, pessoal? O que é que significa aquele... O que é? Hein? O doido da junho significa... Aqui é um mais, aqui é um duque. Mais... Mais aquilo ali. O raciocínio é esse. Que resultado dá isso com isso? Qual daquelas... Conjunto de símbolos, de pedras, de dominó no caso? Vai dar como resultado. Raciocina aí pra ver. Não faça nada com pressa. Raciocine o problema. Pra que você tenha uma noção do que você vai fazer. É lógico que no símbolo de sinais você tem que usar o quê? Primeiro a multiplicação ou a divisão se viesse em cima. Isso aí não altera. Quem vem é primeiro eu resolvo. Mas como a multiplicação tá primeiro é ela, que eu vou resolver aqui, ó. Na sequência eu não posso adicionar. Eu tenho que... Dividir. Pra depois, por último, naqueles símbolos e sinais, ó. Quem vem é primeiro aqui eu divido. Ou somo, ou multiplico. Mas tá a multiplicação, eu fui por ela. E por último isso aqui. Que tanto faz, né? É os símbolos, os sinais que eu tenho ali. Não tenho parênteses, não tenho colchete, não tenho nada. Eu vou resolver na ordem que tá aqui, ó. Isso, depois isso, depois um desses. Que não tem menos, eu vou resolver mais na sequência. Eu acho que é letra A. Pois é. O Xará aqui diz que é letra A. E vocês aí já pararam pra raciocinar? Já fizeram as contas pra ver quanto dá? Se fosse aula ao vivo, já sei que vocês, por curiosidade, já tinham respondido. Mas o que que acontece? O que que a gente diz em matemática, gente? Olha a prova aí, ó. Não boto na questão o que ela não tem. Não tiro o que ela tem. E nem marca aquilo que eu tô achando que tá claro demais. Você não acha que era óbvio eu falar assim, não? 4 vezes 2 dá 8, dividido por 2 dá 4. Mais 3 dá 7. 7 seria o quê? 1 e 6 dá 7. Que é de trás pra frente, não é da frente pra trás? Então eu não ia marcar 61. Ali é 61, é porque tá em símbolo, mas é número. Então, é muito óbvio essa resposta, gente. E aquilo que é claro em matemática, seja em raciocínio lógico em qualquer situação, é errado. É 100% que tá errado. Eu pegar e virar pra você e dizer assim, um tijolo pesa 1 quilo e mais meio tijolo. Ô, pelo funcionamento da questão, 1 quilo e meio. Marca pra tu ver. Aquilo que em matemática é óbvio, é claro, tá 100% errado. Aí, por exemplo, se eu fizer assim, ó. 4 vezes 2, 8, dividido por 2 dá 4, mais 3, 7. Que é 1 e 6. Eu rasguei a boca no arame. Inclusive a letra D que é veciada. Marra aí eu morri. Sabe por quê? Quem sobrou 3 aqui botou um sinal de mais de 1 meio. Cadê tem? Se não tem, não bote. Matemática, aquilo que eu coloco que não tem, eu errei 100%. Aí o cara diz, não é vezes que ele tá encostado um no outro. Que não é assim que a gente faz, por exemplo, 4. Quando tá pegado aqui, multiplica. Aqui não. Cadê o sinal de vezes? Se não, ele botava igual aqui, ó. Se fosse pra somar, ele botava igual aqui. Isso aqui, na minha ótica, é 12. É 1 com 2 encostado. E não mais 2 e nem 1 vezes 2. Tô botando na questão que não tem, morreu. Tô tirando o que tem, acabei de morrer. Mas se eu fizer pela técnica, eu vou fazer 4 vezes 2, 8. Dividido por 2 dá 4. Mais 12, 16. 16 escreve assim, ó. 1 e 6. A letra D. E se eu marcar essa aqui, é 61, não é 16. Se eu marcar essa, é 6. 1 e 5. Se eu marcar essa aqui, é 7. Tá vendo aí? Então você tem que ter um cuidado danado. Não, aqui seria 15. Aqui seria 61, aqui seria 14. Aqui seria 25. E aqui 16. 1 com 6. Se eu tirar isso aqui, eu boto 1. Se eu tirar isso aqui, eu boto 6. Se eu tirar isso aqui, eu boto 2. Se eu tirar isso aqui, eu boto 5. Se eu tirar isso, boto 1. Se eu tirar isso, boto 4. É assim, é símbolo, mas é a resposta, então vai ser essa aqui, 15, é essa? É 15 a resposta? Não, a resposta é essa. 4 vezes 2, 8, por 2 dá 4, mais 12, 16, que é aquela pedra que estava aqui, um as e uma cena. Embora seja dominó, mas é número. Beleza? E assim você vai, o raciocínio, se você tiver um cuidado, você não erra. Agora você é a vexar, meu amigo, aí pode ter certeza que você vai comer gato por lebre. Quer ver outra coisa? Um exemplo aqui, repara se o Enem não gosta desses troços, embora sejam algumas figuras, mas nesse caso eu vou botar aqui para você ver, outro exemplo parecido com esse. Ó, é com pedras de dominó. Beleza? Um, três, quatro, um, observe bem para você ver, que você vai fazendo os problemas de raciocínio e vai percebendo que não é difícil, é uma questão de atenção apenas. aqui eu tenho, até isso na organização aqui você tem que perceber. vou botar essa aqui embaixo. Um, dois. Um, três. Olha aí um conjunto de cinco pedras de dominó conjuntas né, Sally, olha você ver como foi que começou essa sentença aqui, repara eu vou botar as opções aqui embaixo. Como foi que começou essa sentença? De cima para baixo. É para frente, não é para trás. Eu não vou pegar assim, voltando. Para frente. Aqui já pegou o quê? Duas embaixo e uma em cima. Na sequência, você está vendo que está igual a essa? Duas do lado e uma na frente. Duas embaixo e uma em cima. Duas do lado e uma na frente. Observou que até na organização das pedras, você vê que ela tem uma sequência lógica. Quando está em pé, vem uma deitada. Quando está em pé, vem uma deitada. Quando está em pé, logicamente, a próxima pedra seria como? Deitada. Se eu marcar uma opção embaixo que esteja em pé, está errado. Porque ela não vai dar uma sequência repetida. Dá alternada. É isso, depois isso. É isso, depois isso. É isso, depois isso. E lá embaixo tem várias opções. Por exemplo, na letra A, ele pergunta assim, Qual das pedras corresponde à opção correta? Certo? Ele tem assim, ó. A primeira pedra. Raciocinei se é essa resposta aí, por favor. Depois eu vou botar outra questão. Não é essa, é? Até porque está desligada. Uma solta e outra solta. Vou botar a letra B aqui para você ver. Como é que eu ia marcar um trem desse aqui? Ainda que parecesse com aquele lá. Mas está solto. Tem que ter resposta a pegadas como estão aí, ó. Por exemplo, aqui. Aqui é um 5. Aliás, aqui é um 2. Aqui é um 2. Aqui é um 3. Aqui é um 3. Aqui é um 5. Na letra C, eu vou botar ela aqui na frente. Ela fala que é um 5. Um 2. E um 3 lá em cima. Na letra D, ela fala 2, 3, 5. Na letra E, ela vem dizendo NDA. Ela diz que é nenhuma das alternativas. Olha, a letra A eu já descartei. Porque a resposta tem que ser que não está aí, ó. Três pedrinhas, não duas. Essa já está fora totalmente da solução. Aí eu te pergunto, qual dessas pedras corresponde a uma daquelas que estão em cima? Não é assim que é, né? Bota. Nunca botou dominó. Nunca vi, mas pode botar. Mas bota figura. Bota uma figura aqui, outra aqui, outra aqui. Qual é a próxima? Segunda figura, desenho de circunferência, de triângulo, de não sei o quê. Qual é a próxima? Às vezes vem uma circunferência inscrita ou circunscrita a uma outra figura, mas na frente tem outra. Aí você tem que ver a montagem. Essa foi assim, a outra foi como? A outra já vai ser igual à primeira. E aí você vai. É o caso daqui. Eu raciocino essa, depois essa. É uma sequência para frente. Raciocínio, lógico, é progressivo, não é regressivo. O que fez essa, o que fez essa, o que fez essa, o que fez essa, é exatamente igual. Do jeito que foi uma, a outra alternada vai ser também. O que eu falei no início, ó, em pé, deitado, em pé, deitado, em pé. Logicamente tem que ser uma deitada. Se eu botar uma em pé, como essa aqui, por exemplo, ainda que seja 2 e 3, 5, da esquerda para a direita, eu estou errado. 2 e 3 é 5, 1 e 3 é 4, 1 e 5 é 6, está vendo que é somando? 3 e 2 é 5, 1 e 2 é 3, é somando as pedras. Mas se eu pegar essa pedra e fizer 2 e 3, 5, ah, essa aqui é igual àquela. É ela? Eu me leiei. Por quê? Cara, se eu disser que essa pedra é igual àquela, ela faz parte do raciocínio lógico. Por que que eu errei? Me fala. Para você ver que você tem que raciocinar qualquer sentença, seja ela com símbolo, ou seja com numérico, que aí é numérico, embora esteja perto do dominão, é número. 2, 3, 5 e tal. Eu tenho que seguir a sequência daqui e saber que foi somado da esquerda para a direita, porque não se soma para trás, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Aqui eu tenho que seguir o meu processo somando para frente. Olha, essa está fora, como eu falei. Duas pedras, cadê a outra? Se tem 3 em todo mundo, 2 não faz parte do raciocínio lógico. Agora, essas 3, 4, poderão ser, mas eu tenho que seguir o que foi informado no início. Não é do jeito que eu quiser. A pessoa que não tem uma certa noção e não para para raciocinar e quer fazer a base do deixa eu acabar logo a prova, o Enem não é assim, viu? Quanto mais tempo você puder gastar com ela, se puder sair no último horário para assinar lá a ata e dizer, se fui o último a sair, faça. Não fique agoniado, porque você pode perder uma questão boba por causa da sua pressa e aí você sabe que uma questão te coloca na faculdade e a mesma vai te tirar. Porque depende da concorrência, não é? Então, quanto mais eu aproveitar as questões, acertar definitivamente todas, melhor. Claro que eles 100% ninguém fez, se fechar é doido. Eles mandam fazer o exame da cabeça do cara. Ninguém fecha uma prova do Enem. É impossível. Mas, você pode atingir 80% e já está com sua gravata garantida para a faculdade. Mas também você pode perder uma questão. Eu já citei até uma vez um caso de um sobrinho meu, que eu já é advogado, porque depois de muito tempo para entrar, por causa de uma questão, ele esperou dois anos para ser chamado. Por causa de uma questão. Boba, que ele sabia que ele ensinava matemática e não podia ter errado. E errou. E o cara lá passou com quatro décimos na frente dele. E ele esperou dois anos. Ainda empurraram ele para o Pernambuco, lugar dos índios lá, para ele se acabar. Então, sofreu um bocado. Por causa de uma questão, gente. Então, a questão, você tem que aproveitar ela o máximo. Não vá dizendo, ah, isso aqui é facinha, vou chutar, vou marcar logo, não. O máximo que você puder pensar, pense. Porque o tempo que o Enem bota lá de cinco horas, cinco horas e meia na prova de exatas, está noventa questões, já é estudado por aqueles grandes matemáticos lá que formulam essas questões, que é tempo suficiente para você pensar. Até porque ele diz o quê? Não se pode gastar mais do que três minutos numa questão de matemática, em média. Não pode, porque senão você está roubando o tempo das demais. Mas também, três minutos, não é toda a questão que você vai resolver em três minutos. Mas uma questão dessa, quando você tem um raciocínio rápido, em cinco segundos você mata. Aí já sobra tempo para as outras. A média é três. Mas não quer dizer que em todas eu sou obrigado a fazer três, não. Vocês lembram que eu falei de uma questão que me deram uma vez em Salvador? Eu passei, passei não, não acertei. Pediu o professor, o instrutor lá, o Antônio Filho, que é professor da UFLA, uma categoria que fez para mim em dez minutos, porque ele sabia o esquema. Mas eu endoidei. Endoidei na questão, que ninguém sabe tudo mesmo. Então você pode pegar um pepino desse para passar dez minutos, quinze minutos. Pode, pode. Mas também você pega umas como essa que rapidinho você mata. Já conseguiram aí o raciocínio? Não vão responder porque não está a aula ao vivo. Mas vocês chegaram à conclusão aí, já era igual a... A D? Essa. Por quê? Ela acertou. Claro. Porque eu tenho dois e três, cinco em pé, deitado, em pé, deitado. Em pé, eu tenho que pegar uma solução deitado. Dois e três, cinco. Porque cinco e dois não é três. Está deitado, mas cinco e dois não é três. Onde é que tem mais deitado? Em canto nenhum. E se tivesse, mesmo assim, se tivesse uma deitada aqui para atrapalhar com essa, eu ia ver se ela estava dando a soma correta. Com certeza não ia dar. Porque senão, teria duas opções e uma resposta só. Certo? Então tenha cuidado porque essas coisas podem ocorrer. E você tem que raciocinar da sequência toda, de fora a fora. Continuando aqui o raciocínio lógico, que já vimos algumas sentenças. E essa, ela pode vir não só numérica, como pode vir algébrica, com letras B, D, G, L, Q. Ele pergunta qual é a próxima letra aqui. É evidente, as letras estão aqui, as opções R, T, Y, X, Z. Olha, uma coisa é certa. No raciocínio lógico não entra a letra Y. Não meta Y no meio porque você pode perder uma questão. O Y é a única letra, aliás, o K. O K é a única letra que não entra na história do raciocínio lógico. Que tem J, K, L, isso aqui. Não entra o K. Então a contagem vem sem esse K. Então, presta atenção. B. Você raciocina aqui, ó. De B para D, salta uma letra. B, C, D, tá vendo? De D para G, salta o quê? Olha, é numérico, meu amigo. E, F, saltou duas. De G para L, H, I, J, saltou três. De L para Q, M, N, O, P, quatro. Logicamente, eu tenho que saltar cinco. Ó, um, dois, três, quatro. Q, R, S, T, U, R, S, T, X. Aí, ó. Tá vendo? Eu salto uma, duas, três, quatro. Daqui é cinco. B, C, B. Q, R, S, T, U, V, X. Tá vendo aí? Nesse caso aqui de baixo, ele tá dizendo assim, ó. A, G, E, C, dividido por D, J, H, F, que é dividido por G, N, L, I. Quais são as letras aqui de baixo? Claro que estão aparecendo letras, mas a sequência vai ser a mesma. A sequência vai ser a mesma. Eu vou ver, ou vou... É melhor que você faça assim, ó. Já tá dividindo, faço daqui pra aqui, daqui pra aqui, daqui pra aqui, daqui pra aqui. Não quer dizer que se eu fizer pra frente vai dar errado. Não. Mas se eu já tenho essa expressão aqui, uma dividindo pela outra, eu baseio por aqui, ó. Porque o que ocorrer aqui é o mesmo que vai ocorrer lá. Sem dúvida nenhuma. Então, por exemplo, de A a D, você pulou o quê? B, C, duas letras. De G pra J, G, H, I, também duas. De E pra H, F, G, duas. De C pra F, D, E, duas. Lá não vai ser diferente pular 3, 4, 5, 1, não. Vai ser a mesma sequência lógica do primeiro. Se nós fizermos assim, vai dar a mesma coisa, só que vai lhe dar mais trabalho. Entendeu? Mas eu faço logo o quê? A primeira expressão que tiver eu resolvo, depois eu vou ver a de lá. G, H, I, a próxima é J. N, O, P, a próxima é Q. L, M, N, O, I, G, L, M. Então, é J, Q, O, M. Olha a resposta aqui, a viciada. Letra D. Beleza? E aí você vai, ou seja numérico, ou seja algébrico, não interessa. Eu vou seguir a sequência da forma do raciocínio. Raciocínio. Beleza? Há casos também que você não usa esses espaços assim. É como se fosse uma PG, uma PA. Quer ver? Eu vou botar outro caso aqui pra você ver. Todos esses casos, todos eles têm uma contagem. Raciocínio lógico é, no fundo, no fundo, matemática, pessoal. Então, matemática se trabalha com o quê? Com números. E essas contagens de raciocínio, é numérico também, pode ter certeza. Ainda que venha álgebra dentro, mas a minha contagem não vai mudar. É número, é contagem numérica, dependente do que seja. Bom, há um caso aqui, muito prático. Mas você percebe, ó, ele tem um quadrinho com três, ele tem um quadro aqui, dois quadros, com três, com seis, com doze. Ele tem três quadros aqui, que um vem à interrogação, no outro vem vinte e quatro e noventa e seis. Ele pergunta qual é esse valor aqui. São três quadros, né, que ficou doido. Aí, ó, é uma montagem, que resultado é isso aí, Xará? É uma montagem numérica, e que eu tenho que raciocinar, não é de trás pra frente, é de lá pra cá. O que é que ocorreu aqui? Eu pego por duas possibilidades aí, ó. Eu posso pegar por duas possibilidades. Que é sempre o dobro do anterior. O que há sempre o dobro do anterior. dois vezes três, seis, cê vê duas, doze, doze vezes duas, vinte e quatro, quarenta e oito. Quarenta e oito, quarenta e oito, quarenta e oito, vinte e seis. Então é o quarenta e oito que está faltando aqui nesse espaço, ó. Beleza? Isso é você olhar a sentença e ter a ideia do que é que está ocorrendo nela. E você vai descobrir tranquilamente. Deixa eu ver um caso aqui. Esse é numérico, olha. Deixa eu ver se alguém consegue me dizer o que é que acontece aqui, ó. Um, dois, quatro, sete, onze, dezesseis, vinte e dois. Próximo número. Não vou nem botar as opções. O que é que você percebe? Aí, ô grande Xará, o Xará está ficando um profissional. E aí, galera, o que é que eu raciocino aqui? Você vai se acostumando fazendo cada problema, cada problema, cada problema, vai vendo que eles têm uma sequência parecidíssima. Parecidíssima. Vamos ver. O Xará aqui diz que é vinte e nove. Não, não é multiplicação. É isso aqui, ó. Não, é somando também. É que daqui pra aqui, ele deu um. Que daqui pra aqui, ele deu dois. Que daqui pra aqui, ele deu três. Olha a sequência aí, ó. Daqui ele deu quatro. Daqui ele deu cinco. Daqui ele deu seis. Logicamente, aqui vai ser sete. Olha a sequência. Vinte e dois com sete. Vinte e nove. É assim, galera. E aí, você pega várias e várias situações de pedras, de letras, dessas coisas, que termina você pegando um certo raciocínio, que uma sentença vai te ajudar na outra. Bom, eu fiz aquela de tal forma. Essa, eu vou seguir aqui o raciocínio. Não está dando, mas é uma sequência de pular. Valores. Um, dois, três, espaço de quatro, espaço de cinco, divisão, não sei o quê. Claro que ninguém vai dividir letras, como eu botei aqui nesse tanto. Quem é que é doido? E você percebe que o raciocínio lógico, ainda que venha álgebra repetindo, ele vem lógicas numéricas. Vem descendo, vai subindo. É o caso de mostrar figuras que parecem uma com a outra. Muitos casos de raciocínio lógico é um espaço visual. Aí você vê assim, ali pulou tanto, ali pulou. Não precisa nem fazer cálculo. É uma questão só de percepção da organização da equação, né? Para que você chegue a uma solução. Beleza? Eu vou colocar aqui um problema, que está encerrando a aula. Eu vou colocar um problema aqui, e que vocês vão fazer aí, no rascunho de vocês aí, ou em papel, e ver se vocês conseguem a resposta desse raciocínio, que é o seguinte. Vou colocar ele aqui. Vem devagar, porque se errar o número, vai deixar vocês malucos. Vou até pegar aqui a postila. O que é mais prático para mim fazer? O enunciado diz o quê? Relacione as séries... Vou até colocar aqui, ó. Relacione as séries... Relacione as séries que possuem... Vamos copiar aqui para não ficar muito extenso lá, ó. Que possuem sequência lógica. A mesma sequência... Eu vou abreviar aqui, viu? Sequência lógica. A mesma sequência lógica. E assinale a opção... Eu vou botar as opções para vocês aí. A opção... A opção... Não são duas, é apenas uma. A opção que contém... A opção que contém... A numeração correta. A numeração... Correta. Aqui está o enunciado do problema. É como se fosse figura tal. Qual é a que corresponde embaixo? A mesma coisa. Vou colocar aqui no 1. Na opção... Assim, ó. A... F... B... E... Cá na frente... Eu vou colocar... H... N... L... J... Ele é um J... Está feio, mas é um J. Dois. Se por acaso não entender... O riscado ali... Você... Volte à aula aí e veja. B... G... Meu G é feito também. E... D... G... E... D... Aqui é a letra G. E... D... Aqui dentro, logicamente, vocês são inteligentes. Já está sabendo. Vai botar os números que correspondem. Se isso aqui é com aquilo, eu boto dois. Enfim. Né? L... P... N... L... O 3... Eu vou falar que é... L... H... E... B... Não vá pensar que isso é aquilo que pode até ser uma coincidência. Mas, na verdade, eu tenho que raciocinar o que é que está dando em uma coisa e na outra. N... H... Aliás... Aqui está aí. H... N... I... E M... E M... Na 4... Na 4 eu tenho G... Aqui é o G... L... E... E... G de novo. L e G... Aqui na frente eu tenho... U... R... O... L... Pronto. Agora aqui, ó... As opções é assim. Na letra A ele diz que a sequência é 2, 4, 1, 3. Ou seja, 2, 4, 1, 3. Na ordem, né? Na letra B, ele fala que é 2, 1, 4, 3. Na letra C, 2, 4, 3, 1. Na letra D, 1, 4, 3, 2. E na letra E, ele diz que é 1, 4, 2, 3. Ninguém está igual aí. Então, esse número, esse, 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 baseado naquela informação, pode ser essa, 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 pode ser essa. Beleza? Esse desafiozinho aí, raciocínio, é bom para vocês fazerem. E aí, na próxima aula, nós vamos tirar a dúvida dele, certo? Porque o raciocínio lógico ainda dá continuidade com relação a proposições, frases grandes, que tem uma técnica muito boa de você descobrir o resultado. Beleza, pessoal? Fico por aqui. Um abraço. Bom final de semana para todo mundo. Que Deus fique com cada um. Tranquilo? Um abraço. Fui.